Olá pessoal, eu sou o Lucas Cardoso, sejam muito bem-vindos. Sabem onde eu estou? Estou no apartamento modelo da torre residencial do Duifratelli, uma obra com a qualidade da construtora Fontana. E agora eu vou te mostrar como os espaços foram muito bem aproveitados. Ficou perfeito, a vontade que dá é de trazer a família e já ficar por aqui. O apartamento decorado nos ajuda muito a ter a noção do espaço, de como é que vai ficar a mobília, como vai ficar os móveis. Este é o banheiro social. O apartamento tem uma área muito boa, são 92 metros quadrados privativos. Este é o segundo dormitório. A disposição da mobília ficou muito boa, detalhes que encantam realmente. Agora vamos ver o terceiro dormitório. Já já eu te mostro a suíte. Hoje é um lindo apartamento, mas amanhã ele pode ser o seu lar. Podemos mandar montar um mundo exatamente igual para você. Aqui fica a suíte. Olha os detalhes do painel com espelho, a iluminação, ficou perfeito. Teto em gesso, aquecimento a gás, espera para split. Você pode aproveitar bem os espaços, com criatividade e elegância. Vamos lá na sacada. Quero te mostrar a vista e te falar sobre a localização. A sacada tem churrasqueira a gás. Nós estamos a 4 minutos da Praça Nereu Ramos, a 5 minutos do Giasse, 8 minutos do Colégio São Bento e a 10 minutos do Colégio Marista. Eu estou falando a pé, porque morando aqui, dificilmente você vai tirar o carro da garagem. Tranquilidade, conforto, praticidade. A cozinha e a lavanderia também tem um ótimo espaço. Cozinha integrada com o living é sinônimo de família sempre reunida. Imagine você morando aqui. Eu sou o Lucas Cardoso e estou esperando o teu contato. Quero te mostrar as unidades disponíveis e com certeza vamos fechar um ótimo negócio. Abaixo. Abaixo. Uma coisa de churrasqueira.